A casa que pertence ao território da paróquia da catedral, então merece os convites desta catequese. A gente faz um trabalho saindo de dois em dois, convidando para essa catequese. O que é essa catequese? Essa catequese faz uma iniciação cristã para aqueles que já têm a primeira comunhão, que já têm crisma, porém que por algum motivo estão afastados. São catequeses para formar pequenas comunidades, como pede o Conselho Vaticano II, e que veio, é um projeto, é algo que veio da Espanha. Quico Arguello, junto com o Carmen Hernandes, tiveram essa inspiração nos barracos. Eles foram lá, fizeram uma experiência com os pobres e a partir daí nasceu o caminho neocatecumenato. E isso na minha vida entrou em 1995, quando eu tinha 17 anos na cidade de São Carlos, já fazia parte da igreja católica, porém eu vivia um divórcio entre a vida e a fé. E isso veio num momento muito importante da minha vida, porque eu fazia parte da igreja, porém era uma jovem muito rebelde, tinha meus amigos que viviam se drogando, perdidos. E foi quando eu vi essas catequeses e essas catequeses recuperaram muitas coisas em todos os sentidos. Eu que já não acreditava mais no matrimônio, foi graças a essa igreja que eu pude ouvir uma palavra que é possível viver hoje um matrimônio e é possível também ser mãe, porque muitas vezes eu vi na faculdade que era preciso ser e ter uma pessoa importante e ter muitas coisas para poder ser feliz. E eu experimentei que isso não trazia felicidade. Então, essas catequeses, no fundo, vieram curar coisas profundas na minha vida. E eu tenho visto isso não só na minha vida, também na minha comunidade. É uma comunidade formada de jovens, adultos, senhoras, e foi através da experiência desses que eu tive a coragem e o discernimento de entrar para o matrimônio. Eu tive 11 gestações e tenho 6 filhos vivos. Então, eu posso dizer a vocês que eu só sou aberta à vida porque eu ouvi uma palavra de coragem de dentro da igreja. Isso tem salvado a minha vida do egoísmo. Eu que sempre fui tão egoísta, sempre pensei só em mim e fazer tudo para mim. Ter 6 filhos hoje é me dar um pouco, passar um pouco da minha vida para eles. E isso tem me ajudado todos os dias e tem me ajudado a amá-los do jeito que são, que não são perfeitos e não são como eu gostaria que fosse. Mas com isso eu tenho visto que com a ajuda da palavra, que eu tenho escutado, dentro dessas comunidades, dentro dessa igreja, eu vejo que é possível amar aquele que muitas vezes parece ser o meu inimigo, que é aquele que não faz a minha vontade. Então, essas comunidades têm ressuscitado os matrimônios, os jovens, têm tirado essas pessoas de um sofrimento profundo. Então, eu venho convidar aqui quem está presente nesta casa. Essas catequeses começam hoje, são de terças e quintas, 8 horas da noite. São 15 encontros, é possível se perde um encontro em outro, vocês vão entender do que se trata. E é isso que eu falei, foi muito importante para mim, então por isso hoje eu estou aqui como uma forma de gratidão. Porque do mesmo jeito que eu tive direito e tive esse apoio da igreja, também isso serve para outros jovens que podem estar vagando no mundo, procurando uma felicidade onde não existe. Muito obrigada.